Alexandre Hoffmann, time Go Horse, categoria Scale, workout 3 do Brazilian Games Eu estou usando a barra de 10kg, anilha de 15kg, anilha de 1,100kg e anilha de 570g Aí completo com um pouquinho mais de 43kg arroja de 15kg Tchau, tchau. 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 Aê! Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Seis. Seis. Oito. Dota, dota. Quebra, Lê Já fez? Tá Respira, respira Bora Boa 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 Vamos! 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 Boa! Um minuto, Alê! Vamos! Vamos! Boa! Boa! Um minuto, Alê! Bora, Alê! Bora, Alê! Mais uma! Vai! Um! Dois! Seis! Quatro! Cinco! Seis! Seis! Vai! Oito! Bora! Sem parar! Bora! Sem parar! Bora! 20 segundos! Um! Cinco! Cinco! Bora! Cinco! Cinco! Bora! Cinco! taxes! Cinco! Cinco! Seis! Ei! Obrigado.